Fala, meus queridos cripto-investidores ou cripto-traders. A gente está aqui para mais um vídeo. Estou aqui para falar da Mining Express, que tem tomado bastante força, infelizmente. É um esquema de investimento, teoricamente. Estou aqui para analisar para vocês se ele é um bom investimento ou não. Eu sou Tasso Lago, sou fundador da Financial Move, atuo no mercado de criptomoedas há mais de três anos. Cinco anos, desculpa, 2016. E eu estou aqui para analisar. Hoje, eu gerenciei mais de 22 milhões de reais em criptomoedas, nosso fundo privado. Eu queria que você entendesse que tudo que eu falo aqui é, de fato, através de cinco anos de experiência. Já caí no golpe do Bitcoin Banco, já caí no golpe da Atlas Quantum. Então, agora, eu já aprendi a identificar. A identificar quando o projeto é bom e é ruim. Quando é um golpe ou não é. Ou quando o cara está fazendo algo por burrice ou não. No caso da Mining Express, é um golpe, já adianto. Mas a gente vai ver junto quais são as premissas e os fundamentos desse projeto. E se você deve investir ou não no seu dinheirinho. Beleza? Sou o Tavinho, até na volta a gente se fala. Bem, pessoal, eu já soltei um artigo antes, mas esse artigo foi muito bem visto. Então, eu vou fazer com vocês uma leitura desse artigo e comentando, para a gente poder conversar sobre esse investimento de forma apropriada e vocês entenderem se é, se deve investir, se não deve investir. Enfim, né? Então, vamos fazer o que é dessa vida. Vou abrir aqui. Mining Express. Esse é o nosso site, tá, pessoal? Financialmove.com.br. Esse aqui é o artigo da Mining Express. Eu sou, enfim, eu sou engenheiro pós-graduado. Enfim, eu manjo muito desse mercado. Eu gerenciei mais de, hoje, 22 milhões. Então, isso aqui está desatualizado. Olha, esse é o meu primeiro artigo de 2021. Olha como as coisas são. Quem quiser aprender mais sobre cripto, ebook gratuito, é só clicar no artigo. E tem nosso canal gratuito que vai estar aqui embaixo do link do YouTube, para você poder clicar e fazer parte do canal onde você realmente tem informação de qualidade lá. Pessoal, primeiro que você tem que entender o que é uma mineração de criptomoedas. O que é mineração, pessoal? Bem, entenda primeiro o que é blockchain e mineração. Blockchain é como se fosse, pessoal, um aplicativo, uma nuvem, é uma cadeia de blocos, tá? A blockchain é uma cadeia de blocos que cada informação está conectada à outra. Então, exemplo, quando você tem vários bloquinhos interligados, para você, em sequência, digamos que são 100. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Para você chegar no centésimo, você tem um centésimo ali. Para você querer mudar o do meio, você não consegue desfazer os blocos, tá? Ele tem que ser em sequência. Por isso que a blockchain é tão confiável, porque você não consegue mudar a informação que está presente ali. Então, quando falam que o Bitcoin é utilizado para lavar dinheiro, é mentira. Porque se eu enviar dinheiro para você aí, hoje, e daqui a 10 anos quiserem pesquisar o que eu fiz com o dinheiro, vão saber que eu mandei dinheiro para você, e você destrinchou esse dinheiro em 10, em 5, em 100 partes, e vão saber o que você fez com esse dinheiro e para quem foi. O ciclo de vida inteiro. A única forma de você lavar dinheiro é na hora que você compra Bitcoin, que é como moeda fiduciária. A falha da blockchain está justamente no input, na entrada. Enfim, para cada bloquinho desse, pessoal, tem uma informação. Essa informação pesa kbytes, megabytes, coisas assim de computação. E existe uma empresa que tem vários computadorzinhos, como se fossem computadorzinhos, ligados, conectados à blockchain, processando essas caixinhas. Beleza? Quando você processa essas caixinhas, você valida aquela informação. Digamos que eu mandei dinheiro para você, e eu mandei, vou enviar Bitcoin para você. Apertei o botão. Essa informação vai para os bloquinhos que vão em sequência, e alguém tem que chancelar que aquele bloco é verdade. Quem chancela isso? Quem valida isso? Um minerador que com computador, ele lê lá, e através da tecnologia da blockchain, ele valida se é verdade ou se é mentira. Se for mentira, aquela transação é expurgada, não ocorre. Então, é muito confiável esse sistema. Por isso que não é aplicável não só a dinheiro, a tudo que é processo, a tudo que é projeto. Então, dá para utilizar a blockchain em tudo, em qualquer empresa. Não, em qualquer empresa, mas beleza. Entendeu? E aí, esse minerador, ele recebe em troca moedinhas da blockchain. Se você minerar Bitcoin, você vai ganhar Bitcoin como pagamento pelo seu trabalho. Se você minerar Ethereum, você vai receber Ethereum pelo seu trabalho. E aí, só que essa Mining Express, ela tem uma fábrica na Ucrânia. É verdade? Ou é mentira? É verdade. Elas têm essa fábrica na Ucrânia. Essa fábrica na Ucrânia, ela dá lucro? Dá lucro. De fato, dá lucro. A mineração de Ethereum é lucrativa. E onde está a falha desse projeto, pessoal? A falha desse projeto está quando ele vende que ele vai fazer 200% do seu capital, 100% e poucos por cento do seu capital, que ele vai te dar 7%, 8% por mês. Porque não é possível você proibir isso. Entendeu? Não é possível você proibir se a Ethereum vai continuar subindo ou vai cair. Então, assim, se a Ethereum subir, e subir muito, talvez eles tenham a sorte de conseguir pagar o que eles se proporam. Tá? Mas se o Ethereum cair, se o Ethereum ir para 200 dólares, 100 dólares de novo, tá? Se não vai voltar, Ethereum está hoje em 1.800 dólares. Cara, Ethereum pode voltar para 100 dólares de novo. Ethereum bateu 1.500 dólares em 2017 e bateu 100 dólares em 2018, 2019. Então, é possível sim que volte para 300, 400, 500, enfim. É possível que tenha prejuízo. Como que ele vai pagar todo esse pessoal que está querendo investir dinheiro com ele? Não paga. A conta não fecha. Não é? A conta para você investir num negócio que caiu 50% e ele te promete 200%, a conta não fecha. Concorda? Então, assim, se isso acontecer, todo mundo vai levar golpe. Se isso não acontecer, talvez nem leve. Talvez receba, de fato. Mas, inclusive, sabe como funciona? Quando você investe lá, você ganha um Ethereum Express. O que é esse Ethereum Express? É um token dentro da rede da Mining Express, que depois você vende dentro da corretora da Mining Express. Esse Ethereum Express, ele não é nada, tá? Ele não vale de nada. Só que ele está atrelado a uma compra deles, deles próprios. Que, com certeza, te compram, né? Pagando um valor abaixo de mercado ali pelo Ethereum, que teoricamente não é um para um. Já ganhariam ali. Mas, eles dependem... Você recebe esse Ethereum Express e eles têm que comprar de você. E vamos dizer que eles não quiserem comprar mais de você. Você vai vender para quem? Entendo que são várias falhinhas ali desse pessoal que realmente está fazendo esse projeto e está fazendo cagada? Vamos ver o artigo aqui. Entendeu? Então, essa aqui é a fábrica deles lá de mineração na Ucrânia, né? Tipo, tem, existe. Eles falam que é a revolução blockchain, que eles vão te dar um poder de computação mediante seu investimento. Olha só, bônus binário, ou seja, estrutura clássica de marketing multinível atrelado a 100% das pirâmides financeiras. Isso aqui é um modelo clássico deles. E, de fato, eles mineram. Eles são o 18º aqui, ó, na pool de mineração. Eles mineram 0,8% da rede de Ethereum. Mas eles não conseguem, né, pagar isso que eles estão prometendo. O que eles não falam aqui? A conta não fecha entre o quanto eles ganham minerando ou renderizando vídeos e o que eles estão dispostos a pagar aos investidores. Os esquemas caem. O fluxo de pagamento e receita não casa. Ou seja, você quer pagar mais do que você recebe. Então, quando você vai vendo quem são esses ferinhas aqui, cara, clássicos piramideiros de Bitcoin. O cara tatuado com ouro, é padrão, né? Esse cara aqui, ele já foi, ele já participou de outros esquemas, como, por exemplo, a D9 Club. Ele desenvolveu a D9 Club, que ele exorbe milhares de brasileiros e mais de 200 milhões de reais. Ou seja, aí você entende de onde que vem o dinheiro do cara, né? E também ele fez antes a OneTor, em 2014. Ou seja, sete anos de experiência com pirâmides, fazendo pirâmide, um japonêszinho aqui, beleza, tá? Não sei o quê. E aí você vai entender. Tá, como que eu entendo qual é um padrão de uma pirâmide financeira? Quando que eu entendo que é, de fato, uma pirâmide financeira? Como que eu me protejo para não cair nesses esquemas de fraude? Pessoal, sempre vão te vender a ausência de risco, né? A primeira coisa é, não, você vai ganhar muito dinheiro, dinheiro, você vai prosperar, você vai dobrar seu capital, você vai triplicar seu capital em 10, 12, 14, enfim. E não tem risco, é um investimento muito bom. É a melhor do blockchain, Bitcoin está explodindo. Sempre vai ouvir isso, tá? Isso não é sério, isso não é ético, isso não existe, tá? E a Mining Express, ela tem um modelo similar à pirâmide como AWS Mining e Miner World, que foram pirâmides financeiras envolvidas com o Bitcoin, tá? Cara, qualquer investimento, se você for ver, eu te desafio a pegar diversos fundos de bolsa aí, depois eu posso até ver com vocês. Deixa eu botar aqui. Alaska Black, tá, pessoal? Que é um fundo... Que tem... Que gerencia bilhões aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Alaska Black é um fundo que gerencia bilhões, do Henrique Breda, que é um gestor sênior de mercado. Ó, gerencia hoje 1.5 bilhões de reais. E ele... Ó, olha a porra, porque ele entrou no Covid, né? Óbvio. E aqui você vê que ele tem vários meses negativos, tá? Vários meses negativos. Então, eu penso assim, se o cara, que é o maior gestor... Um dos maiores gestores aí de fundo do Brasil, tomou porrada, quer ver outro? Sei lá. Sempre tem um verde aqui. Fundo verde. Hum, não sei qual que eu vejo do verde aqui. Veja só nos gopais. Tem o Vexa. Pega o caralho. Não, não sei que não. É. Não, não sei que não. Outro fundo de ação, caralho. Esqueci. Brasileiro. Enfim, deixa eu ver. O fundo verde. Aqui, ó. Se o fundo verde, pessoal, olha os meses negativos que ele tem. Olha, né? Você acha que esse pessoal ele vai gerenciar melhor do que esse pessoal que é qualificado, que de fato estudou? Porra, meu amigo, não vai, entendeu? Não vai. Não existe mágica, tá? Então, sempre que te ofereceram um contrato sem risco com retornos garantidos, ah, entre 5% e 7% ao mês, isso não existe. Eles também se beneficiam da estrutura de indicação e assim que eles crescem, assim que eles prosperam, quando você indica um amigo, você tem bônus, você ganha parte do dinheiro dele. Então, é interessante, sim, você fazer isso, né? Logo, você acaba ganhando parte do capital que você indicar pro fundo. E o terceiro, não, são esses retornos que eu já falei, que são de 5%, 7% ao mês. São sem susto, 3%, 5% ao mês. É normal. Não é possível, pessoal, ter esses retornos lineares, tá? Então, sempre que for algo sem susto, esquece. 4% são pessoas que não entendem de mercado, de fato. Então, assim, são pessoas que gostam, né, de ganhar dinheiro, que só querem ganhar dinheiro e não estão nem aí pra sua vida. O mais que seja, todo o dinheiro que você economizou aí, eles não estão nem aí pra isso. Então, assim, o modelo de negócio não condiz com o mercado. eles também me falaram, ah, não, que a gente é de Hollywood, a gente renderiza vídeo com as placas. Cara, ou as placas estão minerando, tá? Ou as placas estão minerando, ou as placas estão renderizando vídeo. As placas não conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se eles falam que estão fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, quer dizer que algo eles estão deixando de fazer. Logo, a mineração não está tão lucrativa assim. Então, isso é outro red flag. Então, assim, outras brechas que eles deixam aí no discurso. Os diretores são envolvidos com antigas pirâmides financeiras. Meu amigo, esquece, não existe, não existe ex-viado, pô. Existe ex-viado? Não existe ex-viado. Então, assim, não tem como. Tô zoando, obviamente, mas não tem como. Entendeu? O cara é sujo. A remuneração do projeto é acima do mercado, estrutura binária de marketing multinível, ou seja, o que será? Não podemos afirmar que é uma pirâmide financeira, eu não posso falar, porra, é uma pirâmide financeira porque eles poderiam me processar por falar que eu não tenho prova. Então, eu vou falar que eu não indico que você invista na Money Express baseado na análise fundamentalista. Eu não tenho provas que de fato é uma pirâmide financeira. Talvez, se a Ethereum explodir, que nem está explodindo, eles consigam pagar o que se propuseram. No entanto, isso, é um risco porque se cair, não vai e o modelo de negócio deles é extremamente frágil para quem já fez duas pirâmides. Eu não colocaria 100 reais com eles nas mãos deles. Entendeu? Então, pessoal, análise feita. Espero que vocês tenham gostado. É de fato, de coração, para que vocês não se lezem. Então, é uma experiência que eu estou doando para vocês. aqui embaixo tem um link do nosso canal gratuito no Telegram para que você entenda mais de criptomoedas. Tem muita coisa gratuita, artigos, tudo. A gente sempre produz o conteúdo. Qualquer novo vídeo, você vai estar também atualizado. Agradeço aqui a sua atenção. Eu sou Tassu Lago, trabalho com isso todos os dias e eu vim aqui para te ajudar. Um grande abraço. Até mercado todo dia. Valeu.